Games em Mídia Digital é na CRG Games e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRG Games. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Está preparado para descer a pancadaria geral no submundo? Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos já espiar os troféus do segundo capítulo da DLC O Destino de Atlântida em Assassin's Creed Odyssey. Mas antes, já deixa aqui o seu like matadeiro que ajuda bastante o canal, impulsiona o vídeo. Vocês sabem como funciona, né? E se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Conheça o conteúdo do canal, dá uma olhada, veja os vídeos, espia lá se você gostar. Faça parte dessa família, junte-se a nós, se inscreva. É muito bom ter você aqui com a gente também. O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo maninho Titan Aiden. Faça como ele. O botão Seja Membro está aqui embaixo, meu. Clica lá e ajude o canal a crescer, beleza? Bom, galera, vamos lá aos troféus do jogo. A Ubisoft já disponibilizou, como ela costuma fazer poucos dias, né? Antes do lançamento de uma nova DLC. Eles mostram aí pra nós, já deixam disponíveis, já pra tiçar mesmo, os troféus do próximo capítulo, da próxima DLC, enfim, de Assassin's Creed. Pelo menos, desse game tem sido toda vez assim. E como já saiu, é lógico que a gente vai lá dar uma espiadinha, meu. Então hoje, se você acessar as suas guias de troféu do jogo, já tem uma nova opção, que é o capítulo número 2 da DLC, O Destino de Atlântida. Se entrarmos nele, temos ali 5 novos troféus que vamos conseguir durante a gameplay desse capítulo. O primeiro deles se chama Cachorro Mal. Vocês sabem, né? Quem terminou aí o game, quem terminou a DLC, viu quem encontramos no finalzinho dela, né? Cerberus, o Cão do Inferno e tal. Então não vai ser simples. Eu tenho certeza que o gameplay vai ser bem legal. Vai ser bem dificultoso, né? Assim eu tenho muita fé e esperança que seja. Tem que colocar um boss difícil, cara. Pelo amor de Deus, Ubisoft, que seja o Cerberus. E vamos conquistar, né? Esse troféu Cachorro Mal, derrotando o danado. Então já vai afiando a espada aí que o coro vai cantar, galera. O troféu seguinte é Defendendo o Submundo. Nele temos que fechar todas as fendas de tártaro, né? Aqui então já se confirma aí o que a gente já vinha comentando Durante as lives de gameplay dos Campos Elíseos, né? O primeiro capítulo. Eu comentei com vocês que provavelmente, né? O segundo capítulo se passaria em outro lugar. Se passaria no submundo do submundo, tá ligado? E onde encontraríamos aí Hads no lugar mais complicado. No lugar mais tenebroso do submundo. Que é aí o tártaro. Então acertamos. Ponto para os meninos. E vai ser mesmo nesse lugar. Eu espero que o gameplay ali seja duradouro. Assim como em Campos Elíseos, né? Nós fizemos em cinco lives. Cinco lives, meu. De tanta coisa que tinha que fazer. E eu achei isso muito legal. Torna a DLC muito mais divertida, né? Você procurar, fazer várias quests e tal. E eu acredito sim que o tártaro vai ter um novo mapa. Grande como Campos Elíseos ou mais, né? Eu espero. Mas vamos esperar para ver. E lá vamos ter aí fendas, né? Pelo que tá falando aqui, fendas. E não sabemos ainda se vamos ter que, sei lá, destruir essas fendas. Se são estruturas igual aquelas estruturas do Campos Elíseos. Onde usávamos para nos teleportar, né? Essas fendas. Se for, provavelmente vamos ter que destruí-las. Ou fechar com alguma chave específica que também, né? Algum item específico que também vamos conseguir durante a gameplay. Vamos esperar para ver. O troféu A Pessoa Caída me deixou aí um pouco curioso, meu. Aqui tá falando aí derrote todos os caídos. Mas, cara, quem são os caídos? Provavelmente, né? Acredito eu que serão novos personagens, novos inimigos que vamos ter que enfrentar aí nessa DLC. Serão inimigos exclusivos da nova DLC e vamos ter que detonar cada um deles. Não sei se são generais de rádios, se são aí, tipo, mercenários, né? Mas tá dizendo aí derrotes todos os caídos. Então, com certeza, vamos encontrar eles no mapa e cair matando em cima. O troféu seguinte, ele se chama Reunindo Mais Forças. Aqui, nós temos que continuar aí, né? A nossa coleta por revelações dos Guardiões. Quem se lembra, quem jogou, né? O primeiro capítulo, sabe que são aquelas placas específicas que estão em lugares também ocultos. E cada uma delas tem uma variação nova de habilidades que já conhecemos lá na sessão de habilidades do game. Então, podem esperar, com certeza, novas variações, né? Variações melhoradas de habilidades que já conhecemos. Tô bem curioso. Por fim, galera, a gente tem um troféu aí bloqueado. Um troféu escondido, né? E quando a gente libera ele, olha aí. Um verdadeiro soberano é o nome dessa conquista. E pra conseguirmos, temos que destronar o rei. Que rei? Hades, com certeza. Velho! Pela primeira vez, vou detonar um boss em Assassin's Creed Odyssey com gosto, cara. Pô, a gente vai bater no Hades, cara. Velho, com certeza isso vai ser muito divertido, vai ser muito legal. E nós vamos fazer aqui em live. Galera, esses foram aí os cinco troféus exclusivos da DLC. Porém, temos mais dois troféus que também foram divulgados, né? Que fazem parte aí dos contos perdidos da Grécia. Aqueles episódios de DLC gratuitas que são disponibilizados de tanto em tantos dias pra todo mundo poder jogar. E, aparentemente, serão aí os dois últimos. Toda História Tem Um Fim é o nome do primeiro troféu que, aparentemente, nós podemos ver, né? Na imagem dele. Heródoto! Cara, Heródoto vai fazer parte aí desse troféu. E eu quero muito, cara, quero muito que seja, assim, uma conclusão épica. Se for este o último, cara, que a Ubisoft tenha colocado uma história longa, super divertida, comovente, né? E bem pesada em seu conteúdo. Espero mesmo. O próximo capítulo seria aí Chamas Antigas Ardem Mais. Caras, podemos ver aí uma mulher segurando uma criança. Provavelmente vai envolver a Cassandra e seu filho que foi, né? Não vou falar arrastado, não. Mas levado pra outro lugar pelo Darius, né? Quem jogou a primeira DLC tá ligado. Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês. Gostaria de saber se realmente estamos alinhados. Ou se vocês acreditam, né? Que esses troféus significam outra coisa. Se referem a outro sentido. A outra história diferente do que eu tô acreditando. Seria muito legal, galera. Na real, seria muito legal poder discutir com vocês a respeito disso. Enquanto, né? Esses troféus não estão disponíveis pra conquista. Enquanto não chega esses contos da Grécia. Enquanto não chega o segundo capítulo da DLC. Vamos conversar? Certeza? Nos grupos de WhatsApp ou aqui mesmo, né? Ah, e também tem o Twitter, tá, galera? O link tá na descrição. Me sigam lá que é o lugar onde eu mais adoro conversar com vocês, tá bom? Então, vamos trocar ideia. Não se esqueçam do like, compartilhem o vídeo. E mais uma vez, eu agradeço cada um de vocês por terem ficado até o final, tá bom? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né? Você consegue encontrar um novo botão, seja membro. Nos vídeos, ele também vai estar lá. E você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente. Terá acesso antecipado ao conteúdo, né? Que postamos aqui. Destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives. E sem contar, né? Os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja membro você também! Seja membro você também!